Edson, parabéns pela partida. Diz aí, você que chegou do Retro recentemente ao Esporte com Vitória. Jogar aqui tem um sabor especial. Muito feliz, muito gratificante jogar com a nossa torcida. É uma emoção muito grande e poder dar assistência para o meu companheiro é melhor ainda. Cara, estou muito feliz, muito grato por tudo que estou vivendo. Realmente falta pouco, mas é ter tranquilidade. É no chão que as coisas vão acontecer naturalmente. Mas assim, é de jogo a jogo, sabendo que cada jogo é importante. Cada três pontos que a gente vai conquistando fica mais importante. Então é agradecer ao torcedor que sempre está comparecendo, sempre está nos ajudando. E realmente é o décimo e seguido jogador. Ah, graças a Deus, mais um treino lutando. Vitória! Mais uma vitória, né? Graças a Deus. A gente vem trabalhando muito, a gente vem se dedicando muito para que esse acesso venha o mais rápido possível. A gente está lutando. A força dessa torcida aí que ela mostrou hoje, que ela vem mostrando desde o começo do campeonato, é uma coisa linda, velho. A torcida da vitória merece demais, merece demais. Merece a vitória, merece isso que Deus quiser, merece ser campeão. A gente vai se merecer ser campeão.